O meu despertador tocou A minha mamãe no meu quarto já entrou Dizendo Dudinha, vê se acorda a Clarinha Por favor não insista em dar uma dormidinha Só que a Clarinha não queria acordar E sussurrando começou a perguntar Por que Dudinha que eu preciso levantar? Será que você poderia me explicar? Hoje é o primeiro dia Hoje é o primeiro dia Hoje é dia de Marias Ir pra escola estudar Vamos crianças, não se atrasem! Então eu fui correndo pro banheiro E já tomei um banho de chuveiro Me preparei na frente do espelho E me arrumei naquele desespero Só que a Clarinha não queria acordar E sussurrando começou a perguntar Por que Dudinha que eu preciso levantar? Será que você poderia me explicar? Hoje é o primeiro dia Hoje é dia de Marias Ir pra escola estudar O meu despertador tocou E a minha mamãe no meu quarto já entrou Dizendo Dudinha, vê se acorda a Clarinha Por favor não insista em dar uma dormidinha Eu não queria, eu não queria acordar Nem sei pra que se precisa estudar Vamos Clarinha, você precisa levantar Daqui a pouco a vã da escola vai chegar No meu primeiro dia No meu primeiro dia No meu dia de Maria Na minha cama eu vou ficar Nada disso, pode levantar Então me dê um bom motivo pra ir Tá bom! Foi na escola Que eu aprendi a ler e a escrever Foi na escola Que eu conheci vários amigos que você precisa conhecer Lá depois de entrar na sala A professora linda vai te ensinar Português, geografia Contar várias histórias Resolver os probleminhas A velha matemática pra toda galerinha Vai ter muita alegria Vai ter muita alegria Você nem acredita A gente fica ali até o som da campainha Que sempre toca anunciando A hora do recreio A hora do recreio É quando a turma se junta A brincadeira tá pronta A gente fica no meio A hora do recreio É tudo tão legal É tudo genial É tudo tão perfeito Nossa, Tuda, tem tudo isso? Tem sim Então é melhor eu me apressar, né? Vai logo, Clara! Ao banheiro, aí vou eu Então eu fui correndo pro banheiro E já tomei um banho de chuveiro Me preparei na frente do espelho E me arrumei naquele desespero Eu só queria, eu só queria ir a checar Bem rapidinho lá na escola pra estudar Com seus amigos que acabaram de checar Sobe, Clara, sobe, Tuda Não podemos atrasar Tchau, papai Tchau, mamãe Pra escola, vamos lá! Hoje é o primeiro dia Hoje é o primeiro dia Hoje é dia de Marias Ir pra escola estudar Ir pra escola estudar Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!